Pessoal, um aviso importante pra vocês. É o seguinte, olha, nesse verão, com esse calor, todos os alimentos podem se deteriorar muito rapidamente. Alguns mais que outros. Então, olha, muito cuidado com carnes, peixes, principalmente com peixe, frango, cremes, molhos. Quaisquer desses alimentos, eles podem se deteriorar, estragar e dar, sabe o que? Diarreia nas pessoas. Então, cuidado com o armazenamento, se acabou luz na sua casa, se você ficou sem energia, mais cuidado ainda com o que está dentro da geladeira, olha direitinho e antes de se alimentar, tenha certeza de que o alimento está bom pra você e também e principalmente pros idosos e pras crianças que eventualmente morem com você, tá bom? Cuidado, gente, é isso aí!